Rádio Nacional A área principal da central Arrebados, nervoso, colares, copares de sambas E cangas e sambas para o nosso carabal Comendo a energia pra met, 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 garante Que o riso será mais barato, bora, bora, bora em diante Que o riso será mais confortável O sonho será imaginável Que a vida será oportunidade Que o riso será melhor E a felicidade Baterá em cada porta E o que importa nunca, nunca sequer A bola, belicidade Baterá, b mandatory Baterá, bayeram b答abool Baterá, bayeram 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 Mesa alegria Promet, met, 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 garante Que o riso será mais barato, bora, bora, bora em diante Que a bola, belicidade Baterá em cada porta E quem bota tudo na banca, cê quero A dor na felicidade A cadeira em cada porta E quem bota tudo na banca, cê quero A dor na felicidade A cadeira em cada porta E quem bota tudo na banca, cê quero A dor na felicidade A cadeira em cada porta E quem bota tudo na banca, cê quero A dor na felicidade A dor na felicidade A dor na felicidade A cadeira em cada porta A dor na felicidade A dor na felicidade A dor na felicidade Obrigado.